Música Na frente o mar bravio Atrás vem faraó Móis exclamou ao céu Porque me deixou O sol Me via teu socorro Pai Nós vamos perecer Sem tuas fortes mãos Meu Deus Jamais vamos vencer Deus tomou com ele Ouça, filho meu Tô aqui nessas águas Sim, nessas águas E o mar vai se abrir Vai se abrir Olho sua fé Creio no seu Deus Pois eu estou aqui E agora com vocês A minha amiga cantora Joselene Pra brilhar essa canção É com vocês, Joselene José da Silva É um prazer louvar com o irmão Tamo junto Deus falou Que aqueles servos Vá em frente Atravessa o rio Jordão Porque eu sou do seu lado Venha nisso Meu irmão Josel Obedeceu ao Pai Foi em frente A caminhar E a terra prometida Preparada 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 Já está Deus tomou com ele Ouça, filho meu Tô aqui nessas águas Sim, nessas águas E o mar vai se abrir Vai se abrir Quando sua fé Venha no seu Deus Pois eu estou aqui Tô aqui nessas águas Sim, nessas águas E o mar vai se abrir Vai se abrir Pois eu sou a fé Venha no seu Deus Pois eu estou aqui Pois eu sou a fé Venha no seu Deus Pois eu estou aqui Venha no seu Deus 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 Bacana demais, pessoal! Mais um cantor gospel aqui Quem mandou foi Silvana Braga É o cantor José da Silva Cantor gospel É isso aí, Silvana Braga Divulgações e cantora também Sempre mandando ótimos cantores Na música gospel E aqui em Friburgo Estamos saindo em Nova Friburgo No Rio de Janeiro Aqui tem um pessoal que canta muito bem Já fiz os três cantores daqui Que é muito bom, viu? Eu gostei demais E esse também o José da Silva Muito bom Mandando abraço aí também Para Zerramalho Lá na rede De tvatlanta.com Lá no Estados Unidos da América Sempre entrevistando os cantores Que passam aqui Cantores gospel Tamo junto Abraço também o pessoal do Brega Toda a turma aí E se beirar 4 mil visualizações Em 15 dias Nós vamos fazer uma carreta Uma carreta na live E aí a live é 60 minutos O CD completo, tá? Então tamo junto Vamos compartilhar aí Abraço pra todos Abraço Silvana Braga Hoje nós vamos só ali Hoje é uns 15 minutinhos Máximo, tá? E tamo junto, hein? Lá vamos pra carreta 60 minutos CD completo Show! Receba aí, receba o que Deus tem pra te dar Receba aí, receba aí O que vem do trono de Jeová Mas receba aí Receba aí, receba o que Deus tem pra te dar Receba aí, receba aí O que vem do trono de Jeová Antigamente eu saía bem cedinho Vinha cedo pra igreja Vinha sem me preocupar Mas hoje em dia Mas hoje em dia nosso crente tá moderno Não preocupa com o inferno Até esquece de orar Vai pra igreja e se senta na cadeira Mas na hora da palavra ele começa a cochilar Ele se esquece, tá correndo o perigo O inimigo de mansinho já começa a odiar Receba aí, receba aí Receba o que Deus tem pra te dar Receba aí, receba aí O que vem do trono de Jeová Receba aí, receba aí Receba o que Deus tem pra te dar Receba aí, receba aí O que vem do trono de Jeová Receba aí, receba o que Deus tem pra te dar Receba aí, receba aí O que vem do trono de Jeová Mas receba aí, receba aí Receba o que Deus tem pra te dar Receba aí, receba aí O que vem do trono de Jeová Mas se você dá ouvido na palavra Você fica revertido O inimigo passa mal E é por isso que eu falo, meu amigo Você tem que ser aluno da escola dominical Vai pra igreja aprender com os irmãos A palavra de Jesus que ele quer te ensinar Na sua vida outro rumo vai tomar E você sai vitorioso no poder de Jeová Receba aí, receba aí Receba o que Deus tem pra te dar Receba aí, receba aí O que vem do trono de Jeová Mas receba aí, receba aí Receba o que Deus tem pra te dar Receba aí, receba aí Receba aí, receba aí Receba aí, receba o que Deus tem pra te dar Receba aí, receba aí O que vem do trono de Jeová Mas receba aí, receba aí Receba aí, receba o que Deus tem pra te dar Receba aí, receba aí O que vem do trono de Jeová Deus está tão feliz Se você abrir os olhos, então verá Deus está reunindo o seu povo Aleluia, Cristo breve vai voltar Abra os olhos, abra os olhos da fé Abra os olhos e cultive a sua fé Abra os olhos, abra os olhos da fé Abra os olhos da fé Abra os olhos e cultive a sua fé Amigo, eu quero te ver Amigo, eu quero te encontrar Irmão, procure por mim Quando lá no céu você chegar Fé, amor Tenha esperança Que Jesus te ama e breve vai voltar Abra os olhos, abra os olhos da fé Abra os olhos e cultive a sua fé Abra os olhos da fé Abra os olhos da fé Abra os olhos e cultive a sua fé Amigo, eu quero te ver Amigo, eu quero te ver Amigo, eu quero te encontrar Irmão, procure por mim Quando lá no céu você chegar Fé, amor Tenha esperança Que Jesus te ama e breve vai voltar Abra os olhos, abra os olhos Abra os olhos da fé Abra os olhos e cultive a sua fé Abra os olhos, abra os olhos da fé Abra os olhos da fé Abra os olhos e cultive a sua fé É isso aí pessoal Por hoje não ficando aqui Por lá do caminho de Cabo Frio 13 minutinhos Estamos aguardando Se beirar 4 mil visualizações Em 15 dias vamos fazer uma carretona Aí lá é 60 minutos Um abraço a Silvana Braga, José Ramalho E o cantor Cantamonte José da Silva, cantor gospel Valeu, fui!